Olá amigos do meu canal no YouTube Gente eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que eu tenho Sobre a formação de professores de matemática Dois pontos na verdade Sobre a formação de professores de matemática Eu gostei muito do curso que eu fiz de licenciatura em matemática Foi muito legal, teve várias coisas interessantes Mas eu tenho uma coisa que não me deixou em paz Até hoje ainda fica assim Nunca, nem uma vez, cara, na vida Eu tive aula sobre como ensinar os algoritmos Que algoritmos? O que é um algoritmo, professor? É uma sequência de passos, digamos assim Para você realizar determinada tarefa Quando eu era criança eu aprendi a executar os algoritmos Com dificuldade, eu não entendia direito O que é um algoritmo? Algoritmo da adição, subtração, multiplicação, divisão Você está assistindo esse vídeo aqui Provavelmente você sabe executar o algoritmo Você sabe fazer a sequência de passos E realizar uma divisão ou multiplicação Mas sabe o que você não sabe? Provavelmente o porquê de cada passo A justificativa de cada passo Eu esperava que eu fosse encontrar isso na universidade Que eu ia ter aulas Onde o camarada ia chegar lá E explicar Olha, gente, esse algoritmo é desse jeito Por isso, por isso, por isso e tal Mas eu nunca tive, cara Eu tive que entender isso por conta própria Hoje eu ensino os algoritmos E eu sou capaz de entender cada passo Por exemplo, quando você na divisão Você baixa um algarismo ali E o número formado é menor do que o divisor Você acrescenta um zero no quociente Por quê? Por que você faz isso? É uma boa pergunta Meus alunos me perguntam Hoje eu sou capaz de responder Mas por iniciativa própria De ficar pensando Pensando na justificativa de cada passo Então eu gostaria, cara De um dia ter poder Para influenciar a formação de professores Para ter uma disciplina Na licenciatura em matemática Poderia ser junto, além da teoria dos números Que fosse usada para explicar essas coisas Mais do que isso Fosse usada para mostrar para os futuros professores Como ensinar essas coisas Porque a gente estuda muito matemática A gente entende demonstração Teorema, demonstração Teorema, demonstração Teorema, demonstração Mas, às vezes, eu senti falta disso Como ensinar isso aqui? O que a gente pode trazer de diferente Para o ensino de matemática? Eu não tive muito isso Exceto E eu tenho que comentar aqui Uma disciplina que eu tive De laboratório de matemática Com a professora Luísa Que foi massa, cara Até hoje eu uso No ensino de matemática Aí tinha material dourado Escalaco Zené Ábaco Eu nunca tinha mexido num ábaco Antes dessa aula, sabe? Eu aprendi Achei massa, cara Foi muito interessante Inclusive para entender os algoritmos Sabe? Tenho isso a falar Outra coisa sobre formação de professores Que eu queria comentar aqui nesse vídeo É a seguinte É Quem dá aula No ensino infantil Não são professores de matemática Assim, que eu saiba Que eu saiba São pessoas formadas em pedagogia Que vão dar ali A aula de tudo A professora que dá aula de tudo Um pouquinho disso Um pouquinho daquilo E eu acho que isso É ruim, cara É ruim Porque Eu trabalhei esse ano Com o sexto ano Né? Sexto ano do ensino fundamental Os meninos acabaram de sair Ali do quinto, né? Que é ainda ensino infantil E, cara Eu tive alunos Que não conheciam Os algarismos, cara Não sabiam identificar Você mostrava assim Um três O menino não sabia O que era aquilo ali O desenho, né? A grafia ali De um três Ele não sabia O significado daquilo ali Pensa aí A dificuldade que a gente tem Para ensinar matemática Né? Os caras Os meninos Às vezes chegam Sem reconhecer os algarismos Sem saber ler É muito difícil Eu não estou dizendo Que é todos não, sabe? Um ou outro Que é assim Mas Eu tive outros alunos Também com grande capacidade De intelectual Percebi O cara Tinha parte cognitiva Muito boa Mas eu senti Que faltou ali Prática Quando Nos anos iniciais Quando você começa A explicar as coisas Tipo assim Três vezes quatro A menina Professor, eu não sei não Aí eu disse Cara, é quatro Mais quatro Mais quatro Aí ele começava a contar E já respondia Eu contava nos dedos e tal Ele tinha capacidade Boa De entender as coisas Porém Dá para perceber claramente Que ele não tinha praticado O suficiente Para Estar no nível Que estava ali Do sexto ano Isso é um problema Eu acho que As pessoas Talvez os alunos De licenciatura Deveriam ganhar bolsa Para estar junto Dos professores Na educação infantil Na educação fundamental Deveria ter Mais de um professor Em sala Tipo o professor mesmo E sempre um aluno Bolsista Da licenciatura Junto com ele Na sala de aula Para dar uma força Eu acho que isso Ia ajudar muito Pessoal a se identificar Com o curso ou não O aluno da licenciatura Ele ia para a sala de aula Como bolsista Ajudar um professor Aí ele ia ver Como é que a dinâmica Da sala de aula Ia ajudar o professor Ia melhorar a qualidade Do ensino Ele ia ganhar uma bolsa Ia ajudar Ele a se manter Durante a faculdade Eu acho que tudo isso Era muito bom Sabe Para A educação Para o ensino de matemática Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um abraço E até a próxima Tchau Tchau